E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no Layer. E no tutorial de hoje eu vou te passar 10 dicas de After Effects que com certeza vai acelerar o seu workflow trabalhando aí no dia-a-dia com o Motion. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda, e ative as notificações pra receber qualquer novidade que surgir aqui no Layer. Bora pro tutorial! Bom, a primeira dica que a gente tem aqui é sobre inversão de seleção de layers. Às vezes a gente tá trabalhando numa composição que tem um monte de layers, como essa daqui, às vezes até mais do que isso, e você quer selecionar, tipo, várias camadas e elas estão todas ali misturadas, e aí pra você não ter que ir uma por uma, naquele trabalho, a gente tem uma solução, que é a seguinte, você pode selecionar dentre essas camadas quais você não quer que fiquem nessa seleção. Por exemplo, eu vou colocar essa 10 dicas e o reflexo, clicar com o direito e inverte a seleção. Dessa maneira você seleciona todas as camadas que não eram aquelas que você não queria, que você selecionou inicialmente. É um truque bem rápido, bem prático, e que em uma composição com vários elementos pode te ajudar a ir a ter um workflow mais rápido e mais fácil também. A nossa dica 2 é sobre revelar elementos da nossa composição na área de projeto do After. Tenho aqui essa logo do After Effects, e às vezes você tá com um projeto gigantesco, com muitas informações, com muitos assets importados pra dentro do After, e você tem a dificuldade de dentro dessa organização encontrar algum asset que você tá usando em uma comp. Você pode apenas clicar com o botão direito do mouse no asset que você tá querendo encontrar, e vai em Review, Review Layer Source in Project. Dessa maneira, o After vai localizar rapidamente pra você onde tá esse asset dentro da sua área de projetos aqui do After. E ainda assim, da mesma maneira, se você estiver trabalhando num projeto que tem muito asset, você tem dificuldade em encontrar onde ele tá dentro da sua organização de pastas no computador. Se você clicar com o direito aqui, vira em Review, e ir em Review in Explorer, esse asset vai ser encontrado dentro do seu computador. Mas dentro de um projeto isso pode ser bem útil e acelerar bastante, até pra você se localizar entre um arquivo e outro. Sobre Property Link, é uma coisa bem bacana que dá pra gente fazer linkando propriedades de uma layer pra outra. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, dois quadrados, esse vermelho e esse branco, e eu quiser que esse quadrado branco sempre tenha a mesma cor do quadrado vermelho, basta eu vir nesse elemento que eu quero copiar essa propriedade, clicar aqui no fio, vir em Edit, Copy with Property Links, e colar esse fio no outro quadrado, na outra layer que eu quero que tenha esse efeito sempre. Dessa maneira, sempre que eu vier nesse quadrado 02, e mudar a cor dele pra qualquer outra cor, o quadrado 03, esse primeiro quadrado, vai sempre acompanhar essa propriedade de cor. Isso vale pra qualquer outro efeito que você tenha adicionado aqui também. Por exemplo, se antes de adicionar o Property Links, eu tivesse aqui um Gaussian Blur, um Glow, um Noise, por exemplo, qualquer outro tipo de efeito aplicado a um objeto, ao fazer a cópia com o Property Links, esses efeitos são automaticamente transferidos pra esse outro objeto que eu colei o Property Links. Nesse caso aqui só tinha um fio aplicado, então é o fio que ele vai... E uma coisa bacana é que isso também funciona de uma comp pra outra. Por exemplo, se eu vier aqui duplicar essa composição, e eu quiser que o fio desse losango seja sempre igual na outra composição que eu criei, no caso essa daqui, eu venho nesse losango da composição 01, copio com o Property Links, vou na outra comp e colo esse fio. Dessa maneira, sempre que eu mudar a cor desse losango em uma composição, automaticamente vai ser mudado na outra também. Uma coisa interessante do Property Links é que ele não funciona apenas com cores, com efeitos, mas ele também funciona com propriedades de animação. Por exemplo, se eu vier aqui nesse primeiro quadrado 03, e adicionar uma expressão de Time vezes 50, uma expressão de rotação, vou colocar até um pouco mais rápido, Time vezes 100. E eu tiver outros objetos na cena que eu queira que tenham a mesma propriedade de rotação, tenham a mesma animação que esse objeto, eu não preciso necessariamente copiar essa animação, colar em todas as outras, ou refazer essa animação em todas essas camadas. Basta eu clicar nesse parâmetro que eu quero, ir no Edit, copiar com o Property Links, colar no outro objeto. Dessa maneira, esse objeto vai sempre seguir a animação que a gente adicionar no objeto principal. Se eu alterar aqui a velocidade para 200, também vai alterar a velocidade. E se por acaso eu quiser que esse quadrado 02 aqui, faça a rotação dele para a direção contrária, basta eu vir aqui nessa expressão do Property Links que foi adicionada, dar espaço, fazer vezes, menos 1. Dessa maneira a gente inverte o sentido da rotação desse segundo objeto que está com o Property Links. Agora uma coisa bacana que eu acho legal também de comentar, é que, por exemplo, eu tenho essa expressão de rotação adicionada nesses objetos. Se eu quisesse adicionar um Posterize Time a essas animações, logo a gente pensa que eu deveria criar um Adjustment Layer para adicionar esse Posterize Time na comp toda. Mas isso não é necessariamente real. Eu posso ter uma animação de expressão aqui, por exemplo, como eu tenho essa de rotação, vir aqui nessa rotação, pular uma linha e adicionar um Posterize Time diretamente aqui pelas expressões, alterando dessa forma o Frame Rate dessa animação. Essa é uma dica bem bacana também, que otimiza muito a questão de Workflow e também até para evitar mais elementos na nossa composição, fazendo assim com que o After Process é ainda menos dados e funcione mais rápido. Se eu vier aqui nesse losango e adicionar uma expressão de Wiggle no Position dele, apenas de exemplo. Vou adicionar um Wiggle, vou colocar aqui 5 de Frequência e 10 de Amplitude, lembrando que é Frequência e Amplitude por segundo, a gente vai ter esse movimento. Mas se eu vier e adicionar um Posterize, juntamente da expressão de Wiggle, a gente tem esse movimento mais craquelado. Então é uma sacadinha bem bacana e bem pouco explorada, mas que funciona bastante, adianta bastante trabalho e é tranquilo para você copiar de uma camada para outra, como a gente viu antes, com inclusive o Property Links, que é uma coisa que facilita. E novamente você está economizando de adicionar mais uma camada na sua composição. Então é algo que vale mais testes também. A gente trabalha em alguns projetos que tem mais uma pegada de colagem, por exemplo, muito com shapes que tem os cantos irregulares. Como a gente faz isso? Na mão, desenhando cada path regular de forma randômica para criar esse shape mais irregular assim, com cantos mais quinados, etc. Não. A gente cria um quadrado, ajusta o tamanho para o formato que você quiser, altura que você quiser, vem no shape e adiciona um Wiggle Paths. Dessa maneira, a gente cria automaticamente esses cantos irregulares nesse shape que a gente criou, sem esforço nenhum. Aí vai muito da gente mexer nesse parâmetro, no quanto de distorção a gente quer, no quanto de detalhes a gente quer, de forma prática e rápida. E também o tanto de Wiggles por segundo a gente quer. Lembrando que assim ele fica meio bizarro mesmo, né? Ele fica com esse aspecto meio Wiggle estranho. Mas a gente pode tranquilamente resolver isso, nesse caso sim, adicionando um Adjustment Layer, puxando um Posterize Time, diminuindo bastante o Frame Rate. No caso aqui eu vou deixar 6. Dessa maneira, essa animação de Wiggle Paths fica bem estilizada. E é uma coisa super simples de fazer, porque às vezes você vai ter objetos na tela, em uma animação de colagem, por exemplo, você vai ter uma figura qualquer. Posso, por exemplo, puxar essa logo do After aqui, que vai estar gigantesca, só diminui ela um pouquinho. E você quer ali fazer uma margem nessa logo do After, por exemplo, né? Você pode fazer um quadrado e adicionar o Wiggle Paths e transformar essa margem de forma estilizada da maneira que você quiser, ou qualquer outro objeto. Por exemplo, uma florzinha que você tem aqui, qualquer coisa do gênero, e você queira fazer ali um detalhe em volta dela, de acordo com o formato mais arredondado, você pode fazer isso e ainda assim adicionar o Wiggle Paths e mexer nele da maneira que você quiser, customizar ele da maneira que você quiser, que facilmente você tem esses cantos mais quinados, detalhados, e você vai aí mexendo pra deixar ele o mais estilizado, a maneira como você quiser e como o seu projeto necessitar. É uma dica bem bacana e é algo super fácil de fazer, super simples, poupa muito tempo da gente pra não ter que desenhar tudo na mão, porque não é nem necessário. A gente tem um recurso aí pra isso. Agora, essa dica do search box aqui da Comp é muito bacana, porque a gente tem essa barrinha de pesquisa aqui, não é à toa. Vamos supor aí que eu tenho aqui esse stroke animado, e aí eu quero, de alguma forma, mexer lá no meu Dream Paths, mexer nele, mexer nas propriedades. Aqui ele abriu super rápido, mas a gente sabe que às vezes não é assim, é o stroke que ele vem, com todas essas questões aqui de shape abertos, um monte de coisa que não é necessária pra mim. Dependendo dos efeitos que você tiver adicionado, essa lista de parâmetros pode ser ainda maior, dando mais trabalho de você chegar lá no que você quer de fato. Então, a gente tem aqui essa barrinha de search pra isso, porque a gente pode aqui puxar o nome de onde a gente quer chegar dentro dessa layer, de qual parâmetro a gente quer chegar dentro dela. Então, por exemplo, aqui a gente digitou trim e chega no Dream Paths, de maneira rápida e prática. Mas se você também quiser adiantar e ainda ir direto, pros parâmetros, basta você digitar start, vírgula, end. Assim você chega rapidamente nos lugares do seu shape, da camada que você clicou, onde tenha algum parâmetro correspondente a essas palavras. Por exemplo, aqui a gente chegou no Dream Paths, que tem os parâmetros de start e end animados. Mas a gente também chegou no Taper Stroke, que tem o start, o end, length pra gente mexer, né? Tem o start with it e end with it pra gente mexer também nos parâmetros. Então, essa barrinha de propriedades é bem bacana, porque você pode fazer isso, inclusive, em mais de uma camada, né? Se eu tiver aqui um quadrado e eu quiser chegar de forma bem rápida e prática no size dele. É só um exemplo. Hoje a gente sabe que isso não é mais necessário, porque a gente consegue facilmente mexer no size aqui nessa área de properties do shape agora. Mas se fosse o caso, se eu tivesse esse size animado, por exemplo, e eu quisesse mexer nesses keyframes, alterar alguma animação, bastaria eu digitar aqui nessa barra size, que eu conseguiria acessar rapidamente o size dessa camada de forma rápida e prática. Se eu tiver mais de uma camada, da mesma maneira, como eu disse, e eu quiser acessar a mesma propriedade em várias camadas diferentes, basta eu digitar aqui que o size dessas camadas que eu selecionei vão aparecer de forma rápida e prática aqui pra mim, sem, de novo, eu ter que ficar indo lá nas camadas e abrindo Contents, Tangle, Tangle Path, de novo, de forma super lenta e burocrática, como a gente sabe que os shape layers são em alguns momentos. Então, essa dica é bem bacaninha também e com certeza acelera bastante o nosso workflow de forma geral. E uma outra diquinha bem bacaninha que tem aqui também que pode ajudar a gente, principalmente quando a gente já tem animações feitas, é reajustar o tempo dessas animações sem ter que ficar indo lá no gráfico de velocidade e reajustando o tempo de animação e toda essa burocracia de novo, que é o seguinte, eu tenho essa animação aqui de Strokes, de Dream Paths, rolando e ela tá nessa velocidade, mas vamos supor que eu queira que essa animação seja mais lenta. Basta eu selecionar todos os keyframes, vir no último keyframe, clicar Alt no meu teclado, clicar com o mouse e arrastar, dessa forma, dando mais espaçamento entre o tempo dos keyframes. Assim a minha animação ficou mais lenta, mais tempo na tela como eu queria. Se eu quiser fazer o inverso, deixar essa animação mais rápida, basta eu fazer o mesmo processo, selecionar todos os keyframes, vir no último keyframe, segurar o Alt, clicar e puxar. Dessa maneira, eu posso reajustar o tempo dessa animação pra algo mais rápido. Eu aposto que alguma vez você já tinha um position animado e você queria que esse objeto ficasse um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pra baixo, mas você não queria estragar a animação de position que você já tinha acabado de fazer. Calma, existe solução para isso. Pra você mexer um position que já está animado na tela, sem comprometer a animação, sem marcar keyframes a mais e nada do gênero, basta você vir no último keyframe dessa animação de position, abrir o parâmetro de position, selecionar a palavra position, se certificando que todos os keyframes estão selecionados dessa forma e basta você mover essa animação pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, sem comprometer nada. Quando você der play, a animação vai estar posicionada na tela onde você quiser, pra onde você moveu, sem adicionar keyframe extra, sem estragar a sua animação. E isso é muito útil pra quando a gente quer reaproveitar a animação de algum elemento que tem na nossa tela, algum detalhe que está ali e você tem, por exemplo, ele no canto esquerdo embaixo e você quer duplicar e aplicar lá no canto direito que ele apareça lá também de novo. Só que você não quer estragar a sua animação ou ter que reanimar esse objeto. Então basta você fazer esse processo que você consegue carregar essa animação pra qualquer lugar da tela que você quiser, sem alterar nada. Basta dar o play e ela vai estar funcionando pra onde você carregou ela. Eu tenho certeza que em algum momento você também já decidiu pré-compor algum objeto pra dar uma limpada ali na sua comp. Só que esse objeto era pequeno e quando você pré-compôs, ele ficou com todo esse espaço sobrando na sua outra composição. E a gente sabe que vir aqui nas composições e reajustar o tamanho pode ser um pouquinho burocrático também, dependendo ainda de se esse objeto tá largado assim na tela desse jeito. Mais no canto pra lá, um pouco mais no canto pra cá, nem sempre ele vai estar centralizado, né? Mas tem uma solução pra isso. Você pode resolver o crop dessa comp, o tamanho dessa comp, vindo aqui nessa área de interesse, selecionando a área de interesse onde esse objeto está posicionado, vem comp, crop comp to region of interest. Dessa maneira, você arrumou rapidamente o tamanho dessa comp de acordo com o tamanho do objeto, a partir da área de interesse. Essa eu descobri tem pouco tempo e eu confesso que também explodiu minha cabeça. Quando você tiver uma animação como essa, de um objeto seguindo um caminho, mas ele não tá muito bem direcionado por esse caminho, como a gente vê aqui, basta a gente vir em layer, transform, auto-oriente e habilitar essa opção aqui, orient along path. Dessa maneira, a gente faz esse objeto seguir a animação do path de forma orientada de acordo com a direção. É uma dica simples, mas que com certeza abre muitas possibilidades aí pra gente testar no dia a dia. E aí, curtiu as dicas? Achou que faltou alguma coisa? Lembra de deixar o seu feedback aqui no vídeo, sugerir novos tutoriais e também seguir o layer em todas as redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal